Esdras, capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitub, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abzua, filho de Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes e dos levitas e dos cantores e dos porteiros e dos netineus no ano sétimo do rei Artaxerxes. E no mês quinto veio ele a Jerusalém e era o sétimo ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Por quanto da parte do rei e dos seus sete conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas livações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazer-des do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus, e os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém, e o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convém a dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da lei do rio que tudo quanto vos pedir, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Até cem talentos de prata, e até cem couros de trigo, e até cem batos de vinho, e até cem batos de azeite e sal, sem conta, tudo quanto se ordenar segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus. Porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus, e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regidores e juízes, que julguem a todo o povo que está da lei do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, as farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim, me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto